A velhice tempera-me o sangue. Aqui a minha jovem camarada tem uma energia que já me sussurrou. Por isso é que ela parece uma porca espigada derivada à revolta de ver tanta gente válida a navegar à sorte no mar agitado da selvajaria social. Se dependesse dela, sangrava-vos até à morte indiferente aos gornhidos capitalistas que soltásseis.